Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, né, Nathéu Passa? Hoje eu vou gravar um vlog com tudo que eu estou fazendo, né, tentar gravar o máximo de coisa possível com tudo que eu tô fazendo aqui na loja. Agora está bem de manhãzinha, agora é 9 horas e 37 minutos. Eu abri a loja, eram as 9h14, é, 9h14 mais ou menos. Já veio uma cliente aqui atrás do Cronos da Natura e eu esqueci de fazer o pedido, de olhar se tinha no espaço digital com desconto, porque tá com desconto na revista, na verdade é um Cronos Aqua. E daí hoje eu vou fazer pedido, pretendo, né, fazer pedido de caiaque que tá na promoção, eu tenho só uma aqui e logo depois do dia das mães vem o quê? É dia dos namorados, então tem que ter itens masculinos, por isso que eu comprei até mesmo aquele Zahad, aquele kitzinho do Zahad, fiz pedido de um kitzinho pequenininho do Malbec que vem a miniatura e mais dois itens, estilo aquele do Zahad, dá pra chegar hoje? Acho que vai chegar amanhã, na verdade, porque eu fiz ontem no final da tarde. Minha franquia da Cacau Show aqui mudou, a franquia que me atende não atende mais, parece que a Cacau Show passou por uma reformulação a respeito dos franqueados, vou deixar a mensagem aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Fala que tinha tantas mil franquias, né, atendendo revendedores, agora vai ficar apenas com 400 unidades, então, com a cidade bem distante, hoje mesmo eu fiz um pedido da Cacau Show, mais ou menos 500 reais o valor de cliente, aí vai ter aquele descontinho de 15%, então, vai cair pra uns, sei lá, 300 e pouco, 400 reais, nem fiz as contas, porque eu tinha que passar hoje antes das 10, falei que ia passar ontem, de ontem não passei, falei que ia passar ontem, já tava ficando feio pro meu lado, então, eu pedi algumas coisas, se der eu mostro pra vocês. Imprimi um novo modelozinho de tag, não vai dar pra ver, porque eu tô gravando no modo retrato, pra mim colocar nas bisneguinhas, porque eu só tava tendo com um carinho, aí eu fiz essa maior, essa, aliás, escrito Feliz Dia das Mães. Montei esse mimo aqui, ó, não sei se eu mostrei pra vocês, é aquele trio de tags, quem comprou o combinho de tags, ou tá no grupinho de WhatsApp, né, do WhatsApp não, grupinho lá do Telegram, tem acesso a esse material aqui, ou quem é de curir o combo de Dia das Mães, tá escrito Te Amo Mãe, né, você pode utilizar tanto Te Amo Mãe, como Mãe Te Amo, que dá pra utilizar os dois tipos de fraca, eu fiz assim, amarrei o plástico, com plástico filme, um laço bola de nove centímetros, mais ou menos, pra mim tá vendendo desta forma, fiz também lembrancinha com a bisneguinha e o creme de mão, acho que eu não mostrei pra vocês, vou mostrar agora. Ó, eu fiz essa daqui, tá escrito Hora de Hidratar, quem tá no grupo também dos adesivos, tem acesso a esse material, quem comprou as tags do Dia das Mães também tem acesso a esse material aqui, ó. Aí tá, aqui eu coloquei essa tag, aqui, e aqui eu coloquei essa tag aqui, ó, Hora de Hidratar. Elas são de cinco centímetros, mais ou menos, um pouco mais cinco centímetros, porque eu uso aquele cortador Strabrook, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é aquele cortador grandão, e eu não tô com tempo de cortar nada na tesoura, eu não sei cortar muito bem coisa redonda, então eu tô cortando tudo com aquele cortador. É, agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, fazer um vídeo pro Instagram, me maquiando lá no Instagram, e vou subir aqui pra vocês verem também se tudo der certo, né? Preciso varrer o chão, passar um pano aqui na loja, aspirar, fazer alguma modificação aqui, porque eu já não tô tendo espaço pra colocar as mercadorias, e aí vai chegar Cacau Show, vai chegar... Preciso ter lugar pra pôr essa uma caixa, que é mais ou menos assim, vou montar mais cestas, então preciso dar uma organizada aqui, e a gente vai se falando. Meninas, agora são 11h52, e olhem isso aqui, eu já precifiquei, já tirei foto sem o plástico, pra ficar melhor na hora da visualização do cliente, e coloquei essa tagzinha aqui, que eu já disponibilizei ela como bônus, tá no drive, tá? Tá na descrição do vídeo. Olha, ficou muito mimosinho. Eu fiz 6 unidades só desse mimo, e eu vou tá colocando... Aliás, vou arrumar aqui... Falta eu pôr um pedacinho de fita aqui, que isso tá com... Vou arrumar, é... Um lugar pra pôr, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu tô sem espaço. Tô vendendo aqui a R$26,90, tem a tag aqui da loja de identificação, porque nessas daqui não tem, então eu coloquei na tag de identificação. Mas, de todo caso, eu utilizo aqui uma sacola craft com a marca da loja, né? Com o... Ah, e como que eu posso dizer? Com o nome da loja, né? Deixa eu arrumar aqui. Eu vou descer aqui esses produtos. São os refis que eu tenho da loja, são esses daqui. Eu vou descer pra cá. Vou descer esses produtos pra cá, que são sabonetes, creme de mão. Vou descer pra cá. E vou descer isso pra cá. Aí vou ficar utilizando aqui e aqui pra pôr as lembrancinhas, porque vai chegar cacau show, e o cacau show eu gosto sempre de colocar aqui. E eu não sei quantos que... Quantos que vai ser o volume que vai vir, mas eu vou utilizar pra pôr cacau show ali. Então, eu vou fazer essa arrumação aqui, tá bom? Então, vocês vão ver em modo acelerado. Agora já são meio-dia e cinco, e eu vou finalizar essa lembrancinha aqui. Uma unidade só, pra eu poder tirar a foto e já divulgar pro meu cliente. Eu vou colocar ela no saquinho 10x14. É... Que é bem prática, né? Se colocar o creminho aqui. Eu peguei do refil. Refil do... Putas Vermelhas da Eudora. Aí coloquei aqui, né? Aí eu vou virar... Aqui. Saquinho. Prender com dureques. Prender aqui também. Juntar esses dois ladinhos aqui, ó. E pegar mais um pedacinho pra juntar esse aqui. Pegar mais, meu Deus. Já foi um rolo de dureque só que... Olha só. Agora eu vou fazer um lacinho. É... Vou ver se dá pra fazer com essa fita aqui. Eu acho que vai combinar. Por conta da cor da... Da cor da... Deixa eu ver se dá pra fazer um laço. Por conta da cor... Da fita. Vai ficar bacana. Da fita não. Por causa da cor do... Da etiquetinha aqui. Da tag. Vai combinar. Eu vou fazer um lacinho... Simples mesmo. Deixa eu ver se esses pedaços de fita vai dar. Senão eu pego maior. Entendeu-se? Agora eu vou amarrar. Eu já bato foto e já coloco esse mimo no catálogo. Pra divulgar. Eu preciso colocar no catálogo essa... Esse mimo aqui. E o mimo no coração de acetato que eu fiz. Tanto o do trio de sabonete. Como o abisnaguinha com sabonetinho. Esse ano eu não vou fazer mimo com sabonete líquido. Eu vou passar pedido da Natura hoje. Eu não sei que eu compre algum sabonete líquido lá. Mas eu não tô muito... Afim. É... Porque os mimos com creminho saem bem mais do que com sabonete líquido. Entendeu? Ó, meninas. Uma dica. Pra ficar mais visível a tag. Eu tô cortando o V. Eles assim, ó. Na diagonal. E não de assim. Normalmente eu cortava com esses dois biquinhos se encontrando. Agora eu tô cortando ao contrário, tá? Em vez de ficar... Fazer o corte de assim. Eu faço de assim. Ó. Tá bom? Olha que lindo. Esse daqui normalmente eu vendo por... Oito reais. Eu acho que eu vou manter o preço de oito reais. E se acabar esse, o pessoal vai ter que comprar sabonetinho. Aí eu vou fazer uns tanto desse aqui. Pra deixar já pronto. E aquela coisa. Se não vender, a gente tira a tag. E... Continua vendendo o resto do ano, né? Mas a gente vai vender assim, em nome de Jesus. Chegou minha ringline. Vou abrir aqui com vocês a ringline. Deixa eu ajustar. Acabei de receber, né? Tem um tempo que eu recebi aqui do Mercado Livre. Mas antes de abrir, eu vou consagrar aqui a Deus esse objeto, tá? Quem não quiser escutar a oração, é só eu passar o vídeo. Não precisa ficar escutando, tá? Mas tudo que chega aqui na loja, eu entrego e consagro a Deus. Meus objetos da minha casa, objetos aqui da minha loja. Essa loja, inclusive, é consagrada ao nosso Deus Altíssimo, né? Nosso Senhor e Salvador. Então, eu vou orar aqui com vocês. Essa coisa, assim, é bem particular minha, mas... A gente tem que anunciar as coisas de Deus aonde a gente passar, né? E se eu vivo isso, e se eu compartilho a minha vida aqui... Hoje surgiu a oportunidade de eu estar mostrando esse lado aqui pra vocês, tá bom? Às vezes acontece eu esquecer de consagrar, gente. Não vou mentir, não vou ser hipócrita com vocês, tá? Mas aí, quando eu lembro, eu volto e consagro, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento... Estou aqui com essa sacola que acabou de chegar no Mercado Livre. Neste momento, eu quero consagrá-la a Ti, Deus bendito e rei soberano. Para que o Senhor, Pai amado, faça com que dure esse objeto em minha mão. Para que eu faça bom uso dEle, Pai amado, e rei da glória. Gravando meus vídeos, gravando os conteúdos. Que o Senhor, Pai amado, por meio dEle, possa estar vindo também abençoar a mim e as outras pessoas que aprendem através dos vídeos. Deus amado e soberano, que Ele dure por muito tempo na minha mão. Que Ele seja bem usufruído. E se porventura estiver qualquer armadilha do diabo, qualquer consagração contrária, que seja quebrada agora no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor repreenda, Pai amado, qualquer espírito imune que possa estar sobre esse objeto. Pois Ele, a partir desse momento, é Seu. Eu estou consagrando Ele a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Todo consagrado é uma oração sem roteiro. Até porque a gente não tem que ter roteiro pra falar com Deus, né? Mas é normalmente assim que eu faço. Vamos abrir. O pau de selfie não é a coisa mais... Selfie não, o pau aqui que vai a inline não é a coisa mais importante. Esse daqui é de 2 metros e 10, até porque eu tenho o meu outro. Que eu posso usar. Pra mim, o que conta é isso aqui. Ah, não. Não acredito. Que é assim, nessa finurinha. 200 reais nessa finurinha. A minha era dessa grossura. E vem esse trem dessa finurinha. Ah, já não gostei. Nossa, a minha é dessa grossura. E vem esse trem nessa finurinha. Ah, já não gostei. Paguei 200 reais pra receber uma ring line. Por que que eu não fui comprar a mesma que eu comprei no outro ano? Em 2019. Por quê? Não entendi. Por quê? Por que que eu não fiz isso? O cabinho dela minúsculo também. A minha outra era enorme, de grande. Isso daqui tudo minúsculo. Ai, gente. Olha, decepcionada. Decepcionada. Não tem botão de temperatura nela. Ai. Não gostei. Não gostei. Não gostei mesmo. Ainda tem que comprar pilha. Pra ajustar no controle. Três pilhas. Ai, gente. Por que que eu fui quebrar meu anel de luz? Olha. Ai, depois eu vejo isso aqui. Já não gostei. Ai, não gostei mesmo. Ai, não gostei. Vou guardar aqui. Depois eu mexo com isso aqui. Ai, não sei. O cabinho dela, vou guardar meu anel de luz. Vou guardar meu anel de luz. Só curva de rio, hein? Segunda que eu compro. Porque eu não gosto. Eu vou fechar aqui. Porque eu tenho que almoçar. Tenho que almoçar. E tenho que ir no mercado comprar mistura pra fazer janta. Eita, como ela embalou o sabonete hoje. Gente, foram 20 caixas de sabonete. 20 vezes 5 dá 100 unidades de sabonete. Fora algumas unidades que eu tinha da Eudora. Na verdade, era uma só. Ai, teve esse outro aqui. E esse Luna. E tem mais uma caixa de sabonete ali naquele armário. Que eu vou pegar já. Ia pegar, mas não vou pegar não. Que é de camomila lavanda. E esse aqui eu vou deixar pra eu tomar banho. Que eu amo esse sabonete. As lembrancinhas que eu tinha que finalizar hoje, gente. Aqui falta eu pôr o logo da minha loja. E selar as pontinhas. Ah não, a pontinha tá selada. Eu acho que é só pôr a logo. E eu tenho que arrumar o lugar pra ela. Aí aqui ficou a arrumação que eu fiz durante a tarde, né? Eu coloquei aqui assim mesmo. Tá noite, gente. Já sete e pouco da noite. Chegou o cacau show bem no final da tarde. Bem no final mesmo. Eu nem abri a caixa. Tenho que conferir aqui tudo certinho. A caixinha é grande, mas bem pouca coisa. Tipo, isso aqui só. Mesmo. Deu 300 reais, gente. 355 e uns quebrados. Tá aqui a nota. Ó. Raríssimo, hein? Mas pedi aqui algumas quantidades pra tá trabalhando aí. Gente, a minha ring light chegou e assim. Como vocês viram, né? Chateada. Porque ela só funciona com controle. Ó. Vou ligar. Vou desligar. Agora não quer desligar. Aí, não quer funcionar. Que loucura. Olá. Então, meninas. A história é essa. Eu não fiz tanta coisa. A ring light aqui. Amor e ódio. Como vocês viram, quer funcionar, quer funcionar. Ai, gente. E é 30 reais pra mim ir lá fazer a troca. Porque eu vou de Uber. Porque eu não sou peça a ficar andando de ônibus por aí. Não gosto de andar de ônibus, gente. Já foi assaltada. Então, evito assim no máximo. Só se eu não tiver como pagar mesmo o Uber. Então, eu não fiz tanta coisa assim de presente, não. Dei só aquela arrumada aqui na loja. De modificada, né? Porque eu não posso nem falar que foi arrumada. Porque de arrumada não tem muita coisa. É preciso contabilizar aquele cacau show. Arrumar aqui nesse móvel. Aqui mesmo. Quero deixar. Já deixei até esse chocolatinho aqui pra mim poder colocar aqui. Essas lembrancinhas. Vai tudo pra cá. Aí, esses refil aqui. Vou passar pra baixo de novo. E aqui, mais pra baixo, sabe? Então, vou fazer uma reorganização. Aqui eu quero pôr cestas femininas. Mas eu tenho que remontar ainda. Saiu um kitzinho do Lira. Que tava aqui, roxinho. Que é lindo, lindo, lindo. E um outro presente que foi com acordes. Que tava até aqui. Aí, eu montei com acordes. Uma caneca escrito felicidades. Tá até o buraquinho aqui. E mais um ursinho de chaveiro desse aqui. Branco. E foi na caixinha escrito com carinho. Essa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha aqui. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Mas antes, vou falar um recado pra vocês. Essa tag linda e maravilhosa aqui, ó. Vai estar disponível no Drive, tá? Quem assistiu o vídeo até aqui vai estar sabendo, né? Que essa tag, ou quem me acompanha lá no Instagram, vai estar sabendo que essa tag vai estar disponível pelo Drive. Então, se você me acompanhou até aqui, saiba que você está ganhando um bônus. Que é essa tag linda e maravilhosa. Fiquem tranquilos que não vão com a informação da minha loja, tá? Ela vai limpa. Somente a tag. Agora, eu vou limpar aqui. Vou limpar. Vou desmanchar essas caixinhas. Porque eu quero fazer duro de sabonete, assim, ó. Deu uma parada de sair esse tipo de lembrancinha. Mas agora, pro Dia das Mães, é interessante ter. Então, vou fazer. E, ó. Essas tags aqui foram utilizadas no Natal. E elas estão bem vivas. Tá vendo? Ó. No papel fotográfico. Então, dura bastante tempo. Esses três aqui ainda é da época do Natal. Esses três. Tá bom, gente? Então, vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.